Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de equações diferenciais. No vídeo de agora, nós vamos encerrar a parte de equações de segunda ordem que são redutíveis. Então, nós já vimos três casos, três tipos de equações de segunda ordem, e você pode reduzir a uma equação de ordem 1, resolver essa equação de ordem 1, voltar e resolver a equação de ordem 2. Muito parecido com o que você faz numa equação de quarto grau. Você faz uma substituição de variável, quando é possível, para você poder aplicar váscaras, você volta e acha a sua variável original. Então, é tudo muito, quer dizer, não é que é parecido, mas tem uma relação entre esses mecanismos. Então, vamos lá. O último caso de equações de segunda ordem que nós precisamos estudar é quando a derivada segunda da nossa função, que nós estamos procurando, a derivada segunda de y, ela é dada como uma função que depende de y e da sua derivada. Ou seja, nesse lado direito aqui, o x não aparece explicitamente, ele aparece implicitamente aqui no y e aqui no y'. Então, ele está lá, mas ele está escondido, ele está implicitamente aqui. Bom, então vamos considerar esse tipo de Edo, derivada segunda, é dessa forma aqui, ou seja, a f não depende da função x. Essa função f aqui não depende da variável x. Uma equação desse tipo, ela pode ser resolvida de uma forma semelhante ao que nós resolvemos no vídeo anterior. O que nós tínhamos no vídeo anterior? A f, ela só dependia de y. Ela não dependia de x e nem de y'. Você lembra? Aqui não. Aqui a nossa função f agora, no lado direito, ela está dependendo tanto do y quanto do y'. Então, o que nós fizemos lá? Lá nós fizemos uma mudança de variável. Nós chamamos a derivada de y, a derivada primeira de y. Lembra que y é a função que nós estamos procurando. Então, a derivada primeira de y, nós vamos chamar ela de v. Quando isso acontece, então o que nós temos? Que a derivada de v em relação a x é exatamente a derivada segunda de y em relação a x. Então, você pode vir aqui na sua equação original e fazer a troca aqui. Então, você vai ter derivada de v em relação a x é igual a f de y, v. Por que f de y, v? Ora, porque se y' é igual a v, então você vem aqui e você troca. A derivada segunda de y, você troca pela derivada primeira de v em relação a x. Agora, dá uma olhada nessa equação aqui, que eu reescrevi aqui. Só que eu reescrevi ela. Olha só. Aqui no lado esquerdo, nós temos a derivada de v em relação a x. E no lado direito, nós temos uma função f que depende de y e de v. Então, o que acontece? No lado esquerdo, você tem uma função v, cuja derivada está em função da variável x. O lado direito, isso daqui, está só em função de y e de v. Aqui está y' mais y e v. E essas duas funções, tanto a y quanto a v, elas são funções desconhecidas. Portanto, para você resolver essa equação aqui, você precisa substituir a sua derivada de v em relação a x por alguma derivada que dependa de y ou de v, mas de preferência de y. Por quê? Porque o lado direito está em função de y e de v. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer isso. Observe o seguinte. Como a função v é a derivada de y em relação a x, então, você pode olhar para ela como uma função que depende de y. Mas y, você sabe, ele é uma função de x. Você está procurando ela. Ela é uma função de x. Então, o que está acontecendo aqui? V é uma função de y e y é uma função de x. Então, você pode derivar, usando a regra da cadeia, a derivada de v em relação a x. Como é que fica a derivada de v em relação a x pela regra da cadeia? É a derivada de v em relação a y que multiplica a derivada de y em relação a x. E a derivada de y em relação a x nada mais é do que a nossa y'. E essa nossa função y', ela é a nossa função v via substituição que nós fizemos. Então, olha só. Aqui, nessa sua equação diferencial, que nós chamamos de 2, essa derivada de v em relação a x, você pode trocar por esse produto aqui. Derivada de v em relação a y que multiplica a v. Como que essa equação, então, vai ficar? Ela vai ficar assim. V dv dy igual a f de y v. Só substituir aqui. Aqui, claro, eu troquei a ordem das coisas. Bom, então, você tem essa nova equação aqui para você resolver. Essa é uma equação de ordem 1. É uma equação diferencial de ordem 1. Na variável v, que você quer encontrar a função v. E depois que você encontrou a função v, você volta aqui nessa Edo aqui, que é y' igual a v, e você determina, então, quem é y v, em geral, uma integração. Está certo? Bom, vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Nós vamos resolver essa Edo aqui. y que multiplica y' é igual a y² vezes y' mais y'². E nós vamos assumir que o y é diferente de zero. Está bom? Por que nós vamos assumir que o y é diferente de zero? Porque daí você pode pegar esse y aqui e pode passar ele para o outro lado dividindo. ou seja, você pode isolar o y' duas linhas. Então, você está em uma situação desse tipo aqui. y' é igual a uma função e você vai perceber. Ela só vai depender de y e de y'. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Ela só depende de y e só depende de y'. Então, essa daqui é a nossa função f de y' e y'. Está certo? Ou seja, quando você vai olhar, essa função f aqui, esse lado direito, ele não depende explicitamente de x. O x não está aparecendo ali. Então, só está aparecendo a derivada de y e a própria função y. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer essa substituição aqui. v vai ser y', ou seja, vai ser a derivada de y em relação a x. E quem vai ser dv dx? dv dx, pelo que nós acabamos de ver, utilizamos a regra da cadeia, né? Isso é v que multiplica a derivada de v em relação a y, né? Então, você vai vir aqui nessa equação, lembrando que dv dx é y'', certo? E por outro lado, a derivada de v em relação a x é esse produto aqui. Isso aqui nós usamos na regra da cadeia, tá bom? Então, você vem aqui nessa equação, você substitui, ó. O lado esquerdo, que é y'', você substitui por v, que multiplica a derivada de v em relação a y. e o lado direito, você faz a substituição. No lugar de y, você coloca v. Então, vai ficar essa expressão aqui, tá bom? Aqui você pode fazer a simplificação, né? Aqui você tem y² e aqui você tem y. Então, você pode cortar esse y² com esse y, e esse v² vai ficar y. Você pode escrever assim. Outra coisa que você pode fazer, você pode colocar v em evidência, né? Aqui você tem v, aqui você também tem v. Põe o v em evidência, fica desse jeito aqui, ó. v que multiplica essa equação. Aí você tem v que multiplica a derivada de v em relação a y, igual a v que multiplica y mais v sobre y. Corta v de ambos os lados, e a sua equação diferencial de primeira ordem fica assim, ó. Derivada de v em relação a y é igual a y mais v sobre y. Essa derivada, essa EDO aqui, que quer determinar quem é v, né? Ela é uma EDO de primeira ordem, na verdade eu vou ver. E você quer descobrir quem é v. Então, vamos lá. Essa você pode escrever assim, né? dv de y menos v sobre y é igual a y. Eu só peguei essa fração aqui e passei para o outro lado, tá certo? Essa EDO aqui, que é a mesma dessa, como é que você vai resolver ela? Primeira coisa que você vai observar. Essa é uma EDO de primeira ordem, que é linear. A p de y vale menos 1 sobre y, e a q de y vale o próprio y. Então, você faz lá, você calcula o fator de integração, etc. Resolve essa equação linear aqui, e você vai encontrar essa solução. d é igual a y² mais uma consequência de c1, que multiplica y. Isso vai ser v. Quando você resolve essa EDO de primeira ordem. Bom, mas como você sabe que v é igual a y linha, então o que você vai ter? Que y linha é essa soma aqui, y² mais c1 vezes y. Você vai resolver essa IDEO agora. Como é que você vai resolver essa IDEO? Primeira coisa, você passa esse numerador, essa soma, para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1 sobre y² mais c1y, que multiplica y linha. igual a 1. Ora, isso é uma IDEO separável. Aqui do lado esquerdo só aparece y em sua derivada, e do lado esquerdo aqui só aparece uma função independente só de x. Na verdade, aqui é uma função constante. Mas não tem problema. Como é que você determina, então, a solução dessa IDEO aqui? Então, a função y, como é que ela é determinada? Você pega essa fração aqui, integra em relação a y, você pega essa função aqui do lado direito e integra em relação a x. Essa integral em relação a y vai ficar... Se você resolver essa equação, se você resolver isso daqui, eu não fiz todas as contas, porque ficaria muito exaustivo. Quando você resolve essa equação, você vai encontrar y igual a c2, que multiplica y mais c1, que multiplica e elevado a x. Então, aqui o que você vai ter? Você vai ter a solução da sua equação dada por uma função implícita. Tá certo? Bom, com isso nós vamos ficando por aqui. Então, nós encerramos os quatro casos de equações de segunda ordem, que você pode reduzir a equação de primeira ordem, resolve a equação de primeira ordem, volta e encontra quem é a sua função y. Você faz aquela substituição, v é igual a y', você encontra uma EDO de primeira ordem na variável v, tá? Ou seja, v é a função que você vai determinar, volta, escreve v igual a y', e resolve a dada por uma EDO. Nesse caso, nesse último exemplo que nós vimos aqui, a EDO para determinar y, essa EDO aqui, essa EDO aqui, ela era uma EDO separável. Então, resolve essa EDO separável. De primeira ordem, acha que é um y. Beleza? Muito bem. Então, enquanto isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.